Fala aí galera, iDevice News aqui na área e esse vídeo aqui é para quem está tendo bug em relação ao áudio no iOS 18. Então vem comigo que eu vou mostrar a solução. Mas primeiro, roda a vinheta. Isso aí, os novos iPhones 16 Pro e 16 Pro Max acabaram de ser lançados, porém já tem usuários relatando problemas com ele, especialmente a respeito do áudio espacial. Mas fique comigo até o final do vídeo, porque no final do vídeo eu falo sobre um outro bug que está afetando todo mundo, até mesmo em aparelhos mais velhos. Mas ok, no iPhone 16 Pro ou 16 Pro Max, quando você tenta gravar um vídeo com o áudio espacial ativado, o áudio fica completamente mudo. Para resolver isso é muito fácil. É só você vir aqui em ajustes, colocar em acessibilidade e descer completamente aqui para baixo e colocar em atalhos vocais. Daí aqui você vai ter que desativar os atalhos vocais. E é praticamente isso. Isso já resolve o problema. E mesmo para quem não tem os iPhones 16 Pro e 16 Pro Max, tem sim um problema nos atalhos vocais aqui. Como vocês podem ver, com ele desativado, eu estou controlando aí o meu toque de telefone. Porque eu configurei ele para ter controles independentes do toque de telefone e das músicas. E se eu ativo aqui a opção dos atalhos vocais, eu fico limitado a mexer apenas no volume das músicas. Então o meu conselho é, não utilize os atalhos vocais, pelo menos até a Apple consertar. Só quero deixar aqui os meus créditos para o usuário independentbug5899. Ele veio com a solução de desativar os atalhos vocais. É bem provável que em breve a Apple vai lançar um update corrigindo isso. Já que esse problema afeta os usuários do iOS 18.0 e também da 18.1 Beta 4. Mas enfim galera, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, você já sabe, dê aquele joinha legal para ajudar aqui com o crescimento de todo o canal. Se você não está inscrito no canal, o que é que você está esperando? Dê aquela apertada no botão de se inscrever e também ative o sininho para receber notificações aqui quando o canal posta um vídeo. E não se esqueça também de seguir o iDevice News em outras redes sociais. Eu desejo para vocês uma ótima semana e como sempre, aqui foi a iDevice News. Tchau! 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 Tchau!